Essa música é uma homenagem adulta sertaneja, milionária José Rico. Alcançando o primeiro lugar, mas o tempo acertou a minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vidas se esmureceram e o final da corrida chegou. Nesta longa estrada da vida, tô correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo acertou a minha estrada e o cansaço me dominou, minhas vidas se esmureceram e o final da corrida chegou. Música